A gente tá aqui em mais um giro na FEPRO e olha, eu tô com a Dona Selma. Dona Selma, ela veio do Rio de Janeiro aproveitar o feriado e acabou dando de cara com a FEPRO e não perdeu tempo, né, Dona Selma, pra vir aqui. Vim especialmente pro evento, fiquei sabendo por um casal de amigos que mora aqui. Eu falei, vamos passar o feriado, falei com o meu marido. Fiquei encantada logo na entrada com essa maravilha de cenário. O lugar é divino, maravilhoso, a natureza privilegiada, o clima maravilhoso de FEPRO. Tá valendo muito a pena, porque você já fez de tudo, né, passeou. A feira tá ótima, os estandes estão com preços ótimos, bem variados. E os restaurantes, uma comida gostosa. E o passeio que você dá lá fora, olha, foi o melhor feriado de 7 de setembro, maravilhoso. Vocês estão de parabéns pela organização. E eu acho que todo mundo, se puder, tem que dar um pulinho aqui nas feiras, que são marcadas aqui, porque vale a pena. Não sei se... Olha, que bonito, então, já fica essa mensagem da Dona Selma pra esse primeiro dia. Vem do Rio e dá a volta pro Rio porque amanhã tem mais. Vou embora, vou dormir um pouquinho na casa dos amigos, 5 horas da manhã acordo, porque eu tenho que trabalhar. Então é isso, a Dona Selma já deixou mais do que certo, que tá valendo muito a pena vir pra FEPRO, né, Dona Selma? Muito, gostei muito. Então é isso, ó, fica o convite até domingo. Até domingo tem tempo, então... Tem que visitar a FEPRO. É isso, convite feito. A gente já volta na nossa programação com mais FEPRO.